Boa tarde pessoal, vou fazer um vídeo rapidinho aqui só para mostrar a mercadoria nova que chegou Nova não, mercadoria que entregaram hoje né, hoje é segunda-feira dia 5, vou mostrar para vocês aqui até que enfim consegui comprar a Haneke direto da Coca, a Coca que vende, então veio Coca-Cola 350 ml lata, três caixinhas, de 600 ml patch, três fardos, Haneke long neck, 330 ml, quatro fardos de 24 e Monster, dois fardos, energético Monster, isso aqui ó, vende bem, esse energético aqui eu pago 5,48 e vendo ele a 7, essa Haneke aqui veio muito barato pessoal, fiz as contas aqui, o total dividi por 96 garrafinhas que veio vai custar para mim R$4,23 e eu vou continuar vendendo a R$6,00, daí isso aí vai dar um lucro bom, essa compra aí vai dar um lucro bom, por isso que o pessoal sempre fala né, você tem que ganhar na compra, não na venda, você tem que comprar bem para você ganhar bem né, esses aqui pessoal não duram nem dois dias aqui na loja, eu comprei pouco assim porque o capital de giro está curto por causa das restrições né, por causa do coronavírus, então a gente está comprando pouco mas tá aí ó, aquele que eu peguei sábado lá, sexta já foi quase tudo, aí hoje chegou essas quatro fardos aqui ó, pra essa semana todo abastecido e graças a Deus não precisou sair aí atrás e ainda paguei mais barato, é, peguei um pouco de coca no atacadão, sábado também porque tava sem coca 2 litros, é isso aí esse aí foi o vídeo de hoje, só pra mostrar pra vocês pedido pequeno aí da coca e que não podemos esmurecer e deixar a peteca cair temos que lutar, temos que correr atrás nosso objetivo é correr atrás das vendas e não desistir pessoal, por qualquer dificuldade sair desistindo aí vamos, vamos lutar vamos lutar e não vamos se entregar por qualquer qualquer dificuldade que aparecer né as dificuldades nós temos que ver como obstáculo, não como problema né isso aí, beleza pessoal se você gostou deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e comenta aí pessoal o que vocês acharam o que vocês acham dos meus vídeos o que vocês gostariam que eu gravasse beleza? hoje é segunda-feira, dia 5 de abril começando mais um mês aí e vamos pra cima até a próxima